Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, vamos, vamos. 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 . 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 Obrigado. 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 Bom dia, bom dia. 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 Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, 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 bom dia. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Amém. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí